Como vender marketing de rede, conhecido como marketing multinível. Nesse vídeo eu vou ensinar você uma técnica poderosa para você alavancar seus resultados, a sua comunidade participando aí de vendas de marketing multinível. Vem comigo! Toda sexta-feira eu assumo o compromisso de gerar conteúdos para a área de vendas de uma forma geral. Doutores, médicos, advogados, logística, professores de inglês, personal trainer, enfim, pessoas de vendas que se relacionam com pessoas de uma forma geral. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no nosso canal no YouTube. E hoje eu quero falar especificamente para você que trabalha com marketing multinível, marketing de rede. Como melhorar seu resultado, como melhorar a sua comunidade, como alavancar negócios e ser sustentável e orgânico. Mas antes que você me faça uma pergunta, que eu já sei que você vai me perguntar, qual é? Guilherme, você já vendeu marketing multinível? Você participa de alguma rede de marketing multinível, Guilherme? Vou te responder, não, nunca vendi. Tem que ser íntegro para você para continuar sendo merecedor da sua confiança e da sua audiência. O que eu vou compartilhar com você hoje nesse vídeo não é nada prático, tá? Mas é aquilo que eu tenho diversos amigos hoje que trabalham com marketing multinível, com marketing de rede. Eu sou de uma época lá atrás de Emily, cheguei a vender, comprar produtos da Emily, nunca fui direto, nunca criei rede. Mas tenho amigos que estão nesse mundo, nessa relação, que me permite de uma forma real orientá-lo e gerar para você uma reflexão para você trabalhar marketing de rede. Porque para mim, de uma certa forma, venda é venda, que mexe com pessoas. Legal? Uma vez alinhado isso, vai aí a minha técnica. O que eu quero deixar claro para você é o seguinte. Não me importa em qual empresa você está de marketing multinível. Se é de cosméticos, de perfumaria, de alimentação, de comida, de roupa, não me importa. Você precisa, de uma certa forma, colocar gente na sua base, na sua comunidade, para que essa comunidade sua se retroalimente e você comece a ganhar recorrência, comece a ganhar, vamos botar dinheiro em cima dessa base sua e até para sustentar a sua própria compra, a sua própria rede. O que você precisa saber toda vez que você for apresentar um produto ou um serviço que você vai oferecer para a sua base? Lembre-se o seguinte. Eu falo isso muito. Um vendedor de alta performance, ele não se diferencia quando ele oferece soluções para o seu cliente. Eu não vou falar aqui de soluções que quer identificar dor para oferecer a solução, não. Esquece isso. Dor e solução. Isso é o que todo mundo fala. Até eu já falei diversas vezes sobre isso aqui. Dor e solução. Esquece isso. Vou botar isso aqui, ó. De canto. No canto, perdão. Você, nesse vídeo, o que você precisa se empoderar? Você que trabalha com marketing multinível, marketing de rede, toda vez que você for abordar um potencial parceiro para estar na sua rede, ou potencial comprador do seu produto ou serviço, você precisa levar para ele o quê? Isso que é o grande lance. Você precisa desafiar essa pessoa dentro das suas crenças e valores para atrair ele para o seu negócio. Como você faz isso? Sabendo quais são as certezas e convicções e crenças dessas pessoas. Então, antes, por exemplo, a Nayara é a nossa videomaker. Eu vou pegar ela como exemplo. Antes de oferecer para a Nayara aqui um produto X ou Y de cosméticos, de shampoo, ou energético da minha empresa, ou um colchão massageante de massagem. Antes de oferecer para ela, eu tenho que desafiá-la. Nayara, você sabia que você passa, vou dar um exemplo de colchão, você sabia que você passa tanto tempo da sua vida em cima de um colchão? Ela falou, não, nunca tinha passado para pensar nisso. Você sabia que o impacto disso na sua vida com o colchão, por exemplo, que não te gera conforto, que não trabalha na sua coluna, que não trabalha na sua forma ortopédica, impacto, gera lesões assim, 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 assado? Eu estou desafiando um monte de crenças de valores dela que ela não tinha percebido. Não pode ser aquele cara de vender soluções, de vender dinheiro. Entra para ganhar dinheiro. Todo cara que entra na sua rede para ganhar dinheiro, possivelmente esse cara, ele tem um tempo muito curto dentro da sua rede. E você gasta dinheiro com ele, de treinamento, um monte de coisa, e esse cara vai embora. Esse cara precisa entrar dentro do seu negócio por ser desafiado a ter uma percepção diferente daquilo que você está fazendo, daquilo que ele fazia, para dessa forma ele entrar para o seu negócio, entendendo totalmente que os valores dele foram reposicionados. E esse cara vira, a partir de agora, ele vira um evangelizador do seu negócio. E quem é evangelizador já deixa de trabalhar pelo dinheiro, não estou dizendo que o dinheiro não é importante para quem trabalha com isso, mas começa a trabalhar dentro de quê? Não vou dizer propósito não, dentro dos desafios criados e questionados por você dentro da sua rede. É isso que você precisa saber. Quais são as verdades da Nayara que impedem ela, muitas vezes, de adquirir um energético de uma marca diferenciada? Quais são os desafios que eu tenho de propor para a Nayara para adquirir um colchão que massageia enquanto ela dorme? E quanto isso impacta dentro da vida dela e quanto ela vai alavancar de venda para ela? O que eu tenho de desafiar a Nayara dentro de um cosmético, dentro de uma vida saudável? Por mais que ela não acredite que isso impacte na longevidade dela, o que eu tenho de desafiar ela? Então você, corretor de marketing de multinível, esqueça a venda de soluções, comece a trabalhar com vendas desafiadoras. Esse é o posicionamento que eu sugiro que você comece a ter. Tanto para pessoas que vão estar na sua rede e vão replicar a venda do seu produto ou serviço, ou pessoas no início do seu trabalho que vão estar comprando e adquirindo o seu produto ou serviço, gerando receita e, quem sabe, sendo multiplicadores depois do seu trabalho, através da sua rede. Essa é a técnica que eu quero, que eu quero não, opa, que eu compartilhei com você. É um pensamento disruptivo, diferenciado, mas eu sugiro que você se permita aplicar para você analisar e ver o resultado na prática daquilo que você vai fazer. Mas tenha convicção, tenha consciência que eu garanto, eu garanto, que vai te ajudar muito e vai te posicionar como um cara, como vocês costumam falar, diamante, diamond, bidiamon, mas independente da nomenclatura que você tenha, o resultado sustentável e orgânico vai ser o mais incrível para você no médio e longo prazo. Ok? Tendo agora o seu comentário, deixe seu comentário aqui embaixo para mim. Gostou dessa dica, gostou dessa técnica? Interage comigo, traz aqui o seu mundo, traz aqui a sua dúvida, seu questionamento. Quero muito trabalhar dentro desse segmento porque eu acredito que eu posso te ajudar muito aí a alavancar o seu negócio. Deixe seu comentário, marque um amigo seu, manda esse vídeo para alguém, assina o nosso canal se você ainda não é assinante do nosso canal, aqui embaixo tem inscreva-se, ativa o sino pois dessa forma o próprio YouTube manda um e-mail para você. Dê seu jóia e como sempre, termina os meus vídeos, vambora para o topo, vambora para o pódio, vambora quebrar as regras. Um grande abraço, sucesso e arrebenta!